O crack é uma droga que se alastra transformando a vida de usuários e familiares. A justiça alagoana se uniu à sociedade civil e sediou um encontro que discutiu o poder destruidor do crack. O consumo de crack cresce de forma avassaladora no país. Alagoas não foge a regra. A dependência química atinge mais de 370 mil pessoas no Brasil, segundo a Fundação Oswaldo Cruz, ligada ao Ministério da Saúde. Pessoas comuns de diversas classes sociais e dos mais variados ambientes de trabalho. Em virtude deste cenário, o Poder Judiciário Alagoano lançou na última semana o Núcleo de Assistência aos Dependentes Químicos do Tribunal de Justiça de Alagoas. A ideia pioneira no Nordeste visa atender e dar suporte aos servidores que são usuários de drogas. Uma equipe especializada ficará à disposição no Judiciário para atender os servidores que são dependentes químicos. Vai funcionar de segunda a sexta-feira com uma equipe formada por um psicólogo, uma psiquiatra, um clínico e a médica de saúde ocupacional. O lançamento do Núcleo aconteceu com um encontro no pleno do Tribunal de Justiça, que discutiu a presença do crack na sociedade brasileira. Na oportunidade, os servidores assistiram a palestra sobre o tema, ouviram relatos de ex-usuários e puderam fazer questionamentos sobre o assunto. A presidente do Fórum Permanente de Combate às Drogas em Alagoas fala da importância da criação do Núcleo para o combate à dependência química dentro do Judiciário. Este Núcleo é pioneiro no Nordeste, que vai ser montado aqui no TJ, e eu acho que é até missão mesmo, porque o CNJ tem também esse viés. Então a gente está aqui trazendo informação, trazendo sensibilização, trazendo emoção para este evento. Que bom que um poder resolve abraçar a causa e estar com a gente nesta luta, que é uma luta insana, em glória, mas que a gente vence sim, se a gente se unir. O presidente do Poder Judiciário Alagoano avalia que a melhor forma de tentar combater o consumo de drogas ilícitas é através da promoção de campanhas preventivas. José Carlos Malta Marques fala ainda da contribuição do Judiciário Alagoano na assistência médica a esses dependentes químicos. Essa epidemia que está graçando na sociedade precisa ter alguma reação por parte de alguns setores. E preocupados com isso, e ainda com a filosofia que temos implementada de melhoria da assistência médica aos nossos funcionários, é que a doutora Arstéria idealizou a realização desse curso, destinado especificamente para os nossos funcionários, pretendendo expor a eles os graves riscos que correm no uso, como uma política de prevenção da ocorrência desse mal entre nós. A médica que coordena o núcleo explica como ele funcionará. A partir de agora a gente vai organizar um cronograma, onde sempre vai estar acontecendo palestras, eventos, e até que eles mesmos sintam-se à vontade. Mas a partir de hoje já pode procurar o Decamopis, certo? E marcar para iniciar atendimento e tratamento. E necessitando internamento também a gente tem como realizar isso.